Música Construído nos anos 50 para ser a sede das centrais elétricas de Goiás, a Celg, a área que ocupa várias quadras na Avenida Ianguera, próximo ao Lago das Rosas, está em ruínas. O prédio que pertencia ao governo do estado foi vendido em um leilão em 2016 para quatro construtoras que teriam a intenção de erguer um shopping center no local. Chegou a ser alugado para a Secretaria Estadual de Educação, que ocupou o prédio até 2019. De lá para cá, a estrutura ficou abandonada e hoje virou um problema numa das áreas mais valorizadas da capital. Do lado de fora, o que se vê é assustador. O matagal e o lixo tomaram conta da parte da frente. No meio do capim, muitos recipientes com água parada. Moradores de rua são vistos por todos os lados, circulando na entrada principal e até na área onde ficam as guaritas desativadas em frente ao antigo hospital materno-infantil. Encontramos esse morador de rua dormindo com uma faca do lado. Nas guaritas, sinais de que essas áreas são frequentadas por usuários de drogas e moradores de rua. Aqui pela Avenida Anhanguera, além do matagal, que toma conta da parte interna do prédio, a gente vê outras situações. Aqui a árvore caiu, tem ainda a raiz gigante dessa árvore, mas quando a gente vai entrando aqui, onde era a entrada do prédio, além de mato, a gente vê também muito lixo. Olha aqui, muito lixo, plástico, material aqui que é jogado. Olha aqui, a situação é assustadora. Aqui, o que a gente vê na frente. Mas e olhando aqui, que a gente vai perceber uma situação ainda mais complicada. O mato está por todos os lados. Os bancos aqui, na entrada, alguns já estão até cobertos pelo matagal. Ali na frente, sinais da depredação começaram a quebrar aquela frente ali. E de fora a fora, o que a gente vê são sinais de vandalismo. Agora, aqui, quando a gente aproxima, é até perigoso para a gente, porque o local é muito habitado. Muitas pessoas vivem aqui. Olha aí, vidros quebrados por todos os lados. Em cima, a gente percebe que tem vidros quebrados. Aqui, já não tem mais nenhuma vidraça. Tudo foi quebrado. Olha aqui no chão, a gente vê a quantidade de vidros quebrados aqui. E aqui, a gente pode observar, na entrada, olha aqui, essa aqui era o que era a recepção. E lá dentro, atrás daquela escada, está, talvez, um dos maiores prejuízos do ponto de vista artístico, provocado pelo vandalismo. Aquela parede que está de longe, parece preta, mas ali esconde uma obra de arte. Para essa arquiteta, assessora do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, o prédio em Ruínas faz parte da história do Estado, um marco da chamada arquitetura modernista. Projetado e executado pelo engenheiro Otto Nascimento e o artista plástico Gustavo Ritter, o prédio foi feito na mesma época da construção de Brasília. A engenharia do Brasil, ela estava se desenvolvendo muito. Então, o concreto, a engenharia de concreto, tudo que era o mais novo e tecnológico sendo feito no Brasil, foi feito aqui, por engenheiros. O engenheiro Otto, do Nascimento, o Gustavo Ritter fez o paisagismo, o Gustavo Ritter conhecido da nossa história. Então, ele representava o que a gente tinha de melhor em termos de projetistas, de arquitetos e engenheiros, de engenheiros e arquitetos, na produção de edifícios. Maria Sté afirma que a construção foi uma inovação para a época. Como não tinha ar-condicionado, o prédio foi projetado pensando até na circulação do ar. A arquiteta nos mostra as curiosidades do prédio, inclusive esses elementos vazados, chamados de cobogós. Você tem um prédio que é uma caixa retangular, suspensa, e tem esses elementos aqui da frente, que são esses elementos vazados, tudo feito em cimento. E esses espaços, olha, a altura desse lugar aqui, essa escada solta, ela não é pregada nas paredes. O fato da linha ser bem reta, a gente chama de uma forma pura, é uma linha simples, que faz a suntuosidade do edifício. Então, esses elementos faziam com que o sol não batesse direto nas paredes e a sala ficasse menos quente ao longo do dia. Mas é entrando no prédio principal que o cenário de abandono chama a atenção. No térreo, a área onde era a recepção, está cheia de vidros quebrados, tem água acumulada no piso e goteiras por todos os lados. O mau cheiro pode ser sentido de longe. Paredes e pisos foram quebrados para a retirada da fiação elétrica. Até um cofre arrombado pode ser visto no local. Portas e janelas metálicas foram furtadas. Vândalos quebraram o forro de gesso e fizeram pichações nas paredes. Tomado pela sujeira, o prédio atrai muitos usuários de drogas. Latas usadas como cachimbos para fumar crack. Roupas e até pedaços de celulares e cartão de crédito, supostamente roubados, são encontrados nas amplas salas. Os frequentadores estão usando até fogo nas depredações. Nem as louças dos banheiros escapam dos vândalos. Além do vandalismo e das depredações, sem contar a presença constante de usuários de drogas aqui no local, o prédio abandonado vem trazendo uma outra preocupação, que é a de saúde pública. Isso porque o telhado foi retirado, foi todo arrancado, lá em cima está cheio de água parada. Aqui embaixo também, como entra água aqui, tanto pelo teto quanto pelas laterais aqui, onde os vidros foram quebrados, a água entra aqui. Isso tudo vem se transformando em um problema de saúde pública. São vários banheiros aqui nessa estrutura do prédio. Muitos estão servindo como criadouros para o mosquito da dengue. Esse aqui, por exemplo, o André vai mostrar para a gente. Olha lá, o vaso sanitário está cheio de larvas do mosquito Aedes. O Matagal também ocupa as áreas laterais e dos fundos, onde ainda estão vários imóveis que foram utilizados pela empresa de energia de Goiás. Nas construções, que ficam nos fundos, as telhas, portas e janelas também foram furtadas. Os vândalos destruíram até uma histórica obra de arte que ficava na frente das escadas, na entrada do prédio. Essas fotos mostram como era o afresco, nome dado a esse tipo de pintura, feita diretamente na parede. A pintura, que simbolizava o caminho da energia elétrica, desde o rio até chegar na casa dos consumidores, foi feita pelo artista plástico italiano Frei Nazareno Confalone, nos anos 50, época em que o prédio foi inaugurado. A pintura, destruída pelos vândalos, tinha 9 metros de comprimento e 3 de altura. Como as telhas foram furtadas aqui do saguão da entrada principal do prédio, assim que a gente vai subindo aqui pela escada, que dá acesso ao piso superior, além de muita destruição, a gente já dá de cara, olha aqui, o que aconteceu com a obra de arte aqui de Frei Confalone. Jogaram tinta preta sobre a pintura que tinha aqui, chamada de afresco, que teria sido pintada nos anos 50, bem aqui na entrada. Aí como, vou mostrar lá em cima, não tem mais telhados, tudo foi furtado, então quando chove, essa laje aqui está úmida, tem as infiltrações. E da obra de arte mesmo, que tinha aqui, a gente vê muito pouco. A depredação da pintura foi parar na polícia. Uma investigação está sendo feita pela Delegacia do Meio Ambiente, para tentar identificar os responsáveis por jogar tinta na obra de arte. Como o prédio fica aberto e não tem câmeras de segurança, a polícia ainda não conseguiu identificar os criminosos. Tem como a polícia descobrir quem foi o responsável por aquilo, mesmo porque o local é todo destruído, é todo vandalizado. Parece isso, a impressão que se deu é de que alguém foi com aquele propósito de destruir aquele painel. O problema é chegar a essa pessoa. O problema é justamente aí. Para a assessora do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, a destruição da pintura não foi feita por um vândalo qualquer, mas por pessoas que tentaram esconder a obra de arte. Eu não sei se o pichador destruiria uma obra de arte, né? Eu tenho algum contato com pichadores e eles têm por máxima, deixar sua marca, né? Esse tipo de vandalismo aqui, ele veio destruir esse lugar. Então... Esconder. Esconder, né? Então a gente pode até loucubrar, sabe, Oluares? Mas o fato é que foi vandalizado, foi destruído e é um prejuízo enorme para nós. A cada corredor que a gente olha, olha aqui, é assustador por onde a gente entra. Vê aqui nessa aqui, André. Olha aqui, ó. Tudo molhado, as telhas foram retiradas. Aí fica o piso, que era de madeira. Olha aí, ó. Tudo úmido, cheio aqui de água, lodo. Uma situação realmente que chama a atenção. Olha aí, ó. Retiraram todos os quadros de energia. Aqui, é até perigoso a gente entrar aqui, porque é um local que já teve, inclusive, registro de assassinatos aqui dentro. A gente vai caminhando aqui. São vários corredores. Quais aí? Alguns? Ainda estão com portas. Não dá para a gente ver, né, o que tem ali dentro. Mas olha aqui, ó. Realmente, tem a parte de cima. A gente não sabe o que tem aqui. Mas, sinal de destruição por todos os lados. Difícil mesmo é saber de quem é a responsabilidade pela manutenção do prédio. Isso porque as empresas que compraram o imóvel no leilão enfrentam uma batalha judicial contra o Ministério Público e entidades ligadas à preservação do patrimônio histórico. Em 2019, a Secretaria de Cultura do Estado abriu um processo que mobilizou arquitetos e artistas plásticos para tentar transformar o prédio da antiga CELG em patrimônio histórico. Um processo parecido já tinha sido iniciado pelo Ministério Público de Goiás para fazer o tombamento do prédio. Esse parecer assinado pelo arquiteto Lucas Jordano da Universidade Federal de Goiás, a UFG, afirma que o prédio possui traços da vanguarda estética do movimento modernista arquitetônico da época. Por isso, deveria ser tombado como patrimônio histórico. Já as quatro construtoras que compraram o prédio no leilão contestam a proposta de tombamento. Estudos feitos pelas empresas indicam que o prédio não se enquadra nos requisitos para o tombamento. Para as empresas, apenas a pintura que foi destruída na entrada do prédio se enquadra como patrimônio histórico. O impasse está longe de ser resolvido. Essa semana, o Ministério Público encaminhou uma ação civil pública para o Tribunal de Justiça, pedindo a decretação do tombamento provisório do prédio em caráter de urgência. O Ministério Público também pede à Justiça que obrigue o poder público e as empresas que compraram o prédio a iniciarem o trabalho de preservação e a recuperação da obra de arte depredada. A arquiteta Maria Esté, que esteve no prédio com nossa equipe, também defende o tombamento como patrimônio histórico. Precisa ser preservado para que outras gerações, para que crianças entendam como é que a nossa cidade surgiu, como é que a nossa cidade foi construída, o Estado, aliás, né? Como é que o Estado foi construído? Como é que se fazia naquela época para ter um prédio? Como é que a gente resolvia se a gente não tinha ar-condicionado? Por que a gente misturava obra de arte e o espaço do Estado, da instituição? Como forma de preservação do prédio, o delegado do Meio Ambiente afirma que estuda indiciar os proprietários por poluição ambiental e abandono do imóvel. Além do abandono, tem outras consequências, né? Que são aí, você viu que ali é um local de muita acumulação de águas, consequentemente de aumento de vetores transmissores da doença, inclusive da própria dengue, né? E também a poluição visual. Todo mundo se assusta quando vê no coração de Goiânia, né? No centro aí da capital, local extremamente valorizado, naquele abandono, naquela poluição visual, basta um relatório aqui da Polícia Técnica Científica para que a gente possa buscar quem que é o responsável. Esse é o outro desafio. Legenda Adriana Zanotto